Vocês estão me vendo? Oi galera, tudo bem? A gente está aqui direto da sala de casa, todo mundo confinado. Meu figurinho caiu. É, deixa eu apresentar para vocês aqui, ó, o Giovanni Buscapé, que foi me ajudar hoje a contar a história, a Escoleta, nossa percussionista e o nosso curso de Pio de Pinote, nosso sanfoneiro, violeiro e bagunceiro, né? A gente está aqui hoje, direto da nossa sala de casa, aguardando o pessoal chegar, vamos chegando aí pessoal. Tá chegando gente, ó. Daqui a pouquinho, daqui dois minutinhos a começa a contação de história, vão entrando, vão chamando os amigos aí para essa contação de história hoje. Hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu fiz na sexta, na sexta eu fiz uma mediação de leitura, hoje eu vou contar uma história para vocês. Alguns eu sei que muitos já conhecem, mas essa é uma versão diferente. Vamos entrando pessoal, oi, tem gente chegando, tem gente de Goiânia, a Ju, Nath, oi Nath, lá de Epitácio, beijão para você e para os meninos. Oi vó, lá de Floripa, tudo bem? A minha cunhada que faz meses que a gente não se vê. Ó o irmão com saudade, ó. Ai. Vamos chamando gente, vamos entrando, vamos entrando. Tá começando no Facebook também, avisa o pessoal aí. Ó, tá começando no Facebook, quem tem conta aí, acessa o Facebook, também vai tá no Facebook. Vamos lá, vamos participar, vamos ouvir stories, gente. Chama a galera. Ai, você também é linda, uma saudade, beijo. Oi, Vaninha. A Vaninha também tá aí. Oi, Bru. A Bruna. Oi, Regina. Beijo para vocês, chama toda garotada. Cadê as crianças do José Soares Marcondes? Hoje eu não vou contar história para vocês na sala, mas eu tô aqui, ó, direto da sala de casa para contar para vocês. Eu, Busca Pé, Esculeta e Custipil. É, hoje eu não tô sozinha, não. Vamos ver se começou no Facebook aqui. Oi, Rose. A gente tá aguardando começar pelo Facebook. Essa tecnologia a gente apanha um pouco, tá? Parece que tá dando certo já, hein? Tá dando sorte, Custipil. E aí, Busca Pé, preparado? Tá ansioso? Faz quantos dias você não vai para a escola? Mil. Não, faz mil, não. Uma semana, né? Tá com saudade da escola? Tô com saudade do sorvete. Do sorvete pra sorvete. O Busca Pé tá aqui em casa. É, não, mas não é covid, não. Já foi no pediatra, tá? Por isso que a gente tá aqui todo mundo confinado, né? Ninguém entra, ninguém sai. E aí, a contação de história é daqui da sala de casa. É, parece que tá começando no Facebook. Tá começando no Facebook? Corre pra lá. Quem não tá no Instagram, vai pro Facebook. Oi, Ju! Ju Scores, amiga. É lá, Ju! Oi, Ju! Oi, tudo bem, Ju! Bye! Oi, gente! Chega! Muito bem. Gente, o Facebook tá devagar ali hoje, hein? É. É. Vamos começar, entendo? É, vamos começar aí pelo Insta. Parece que tá rolando no Facebook, só não aparece pra gente aqui. Pergunta aí se alguém tá vendo no Facebook. Alguém tá vendo? Fala pra gente. Oi, Aline, Jepitácio, tudo bem? João! Oi, João! Vocês estão vendo no Facebook? Tem alguém que conseguiu abrir no Facebook? Avisa a gente. É. Vamos lá. Ó, tem... Ah, tem gente falando que não conseguiu entrar. Aonde? No... Acho que é no Facebook. Ah, não. Ah, são as tecnologias, né? Oi, Jé! Tudo bem, Jéssica? Lá de Goiás. Ai! Roselaine, tudo bem? Não, não tá rolando, né? Pera lá, vamos ver. Não tá rolando no Facebook? Não. Ah, vamos fazer no Insta pra não deixar a turma esperando. É. E a próxima a gente arruma lá, não é? Acho que tá, ó, aguardando ao vivo, ó. Uhum. Aguardando. Aguardando ao vivo. Tá aguardando faz tempo aqui. É, se aguardando aí, tá difícil. Isso, mano. É. Vamos lá. Vamos lá? Ah, então vamos começar aqui pelo Insta. Depois a gente arruma uma maneira de colocar lá no Facebook. Você tá valendo? Tá valendo? Foi? Vamos lá? Vamos começar, então, gente. Preparado, preparado, busca-pé. Minha ajudante hoje, especial, busca-pé. Esculeta. Curte o pio de pinote aí pra quem tá chegando agora. Oi, Cleide! Tudo bem? Lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Saudade de você, mulher. Oi, Bia! Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar? Eu acho que tem que desativar os comentários, né? Não? Acho que tem que desativar. Então, vamos lá. Eu tô colocando a minha cara. Ui, então vem mais pra cá, vem busca-pé. Vem mais pra cá. Ah, tá, os comentários. Ixi. É, busca-pé tá... Isso aqui tá uma palhaçada hoje, hein? Vamos lá, gente. Preparado. Oi, Cleide! Beijo pra você e pro Hércules aí, todo mundo! Então vai. Vamos lá? Foi? Vamos lá, oi, Felipe! Tudo bem? Vamos lá. Preparados? Agora a gente vai chamar a nossa história. E pra isso eu vou precisar da ajuda de vocês aí. A gente vai cantar assim. Eu vou cantar uma vez, depois vocês cantam comigo. Combinado? Eu quero ouvir todo mundo daí de casa, hein? Vamos lá? Me ajuda? Me ajuda? Busca-pé. Um, dois, três. Atenção, concentração, vai começar. Era uma vez. Atenção, concentração, vai começar. Era uma vez. Lá no alto daquele morro tinha uma casa. E naquela casa tinha lá no fundo um enorme bananal. E naquela casa tinha uma velha. Uma velha, muito velha, chamada Filipe Fimpélia. Tinha um rito bananal no fundo do seu quintal. Mas a coitada da velha poucas bananas comia. Pois o macaco simão roubaram todas que havia. Macaco danado, macaco safado, macaco danado. Macaco safado, macaco danado, macaco safado. Naquela época, as bananas do bananal da dona velha já estavam ficando madurinhas, madurinhas, madurinhas. Só que a velha tinha um problema. A escada que ela usava para apunhar as bananas havia se quebrado. Por sorte, sabe quem é que passou por ali? Simão, você por aqui? Oi, dona velha, estou aqui. Simão, estou com um problemão. Ai, eu preciso apanhar aquelas bananas. A idade já não me permite subir lá naquele bananal. Chuba lá, chuba lá, vá por favor. Põe aquelas bananas para mim. Simão, pode deixar, dona velha. Eu vou te ir. Só que o Simão, macaco danado, macaco safado, na hora que subiu, jogou para a velha suas bananas podres e fedidas. As boas, ele, ó, tratava de comer. Macaco danado, macaco safado, eu te pego, vai levar o manichão. A velha passou dias e dias, dias e dias, pensando, tramando, bolando um plano para pegar macaco. Você conhece um plano para pegar macaco? Macaco é abrir o porta-mala do carro e pegar o macaco. Não. Você conhece? Não, não conheço. Nenhum? Nenhum. Você conhece, busca-pé, algum plano para pegar macaco? Vocês aí de casa conhecem um plano para pegar macaco? Pegar macaco, não sei nada. Hum, já sei. A velha pensou que pensou, pensou que pensou. Foi lá no seu quartinho e fez uma boneca todinha, cheinha de piche. Meu ajudante aqui, ó. A Ketirina. Segura aqui a Ketirina. Assim, ó. Ó, 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 ó. Solta aqui. Isso. Vamos. Ajeita a Ketirina. Armadilha para pegar macaco aí. Vamos lá. Vai lá, busca pé. Ó. O outro. Muito bem. Ketirina pronta. Embaixo de Ketirina, uma cestinha cheia de banana madurinha. Bem, passou um dia, nada do macaco. No segundo dia, nada do macaco. No terceiro dia, macaco Simão, o macaco esperto, que já tinha percebido que estava rolando, viu que não aparecia ninguém para pegar aquelas bananas. Foi lá, agachou devagarinho, chegou perto de Ketirina. Ô, Ketirina! Ketirina, me dê essas bananas? E Ketirina, nada. Ketirina, me dê essas bananas? Se não, leva um tapa e pá. Isso aqui foi o ajudante. Ketirina, solta minha mão, Ketirina. Solta minha mão, se não, leva outro tapa e pá. Ficou com a mão toda grudadinha. Ketirina, me chode, Ketirina. Me chode, Ketirina. Me chode, se não, leva um chute e pá. Ficou todo grudadinho. Quanto mais Simão tentava se escapar, mais preso ele ficava. A velha, obrigada, busca a pé. A velha, vendo tudo isso, pediu pra sua cozinheira pegar o macaco e preparar macaco assado. Alguém aí já comeu macaco assado? Já, Cleide? Gisele comeu já macaco assado? Pois era o prato preferido da dona velha. Você já comeu? Sua mãe, não acredito que sua mãe nunca fez macaco assado pra você. Não? Esculeta, você já comeu macaco assado? Não. Ah, tem certeza que a Célia Maria já fez o macaco assado pro Custipil, não já não? Nunca comi macaco assado, não. Pois bem, a cozinheira pegou o macaco, aprontou, preparou. Quando a cozinheira ia preparar uma bela farofa, tava aprontando a farofa com bacon, assim, e farofa de banana, com feijão preto e arroz branquinho, hum, uma delícia. A cozinheira pegou aquele macaco, começou a esfolar. Na hora de esfolar, só escutava uma vozinha cantando assim. A cozinheira não entendeu e foi em nada Mas mesmo assim continuou Foi lá, pegou os seus temperos Aquele assim, ó O que ela pegou para os tapéis de tempero Para colocar nesse marcar O que é a espuleta? Miojo Miojo O que mais busca? Pimentinha Mas tem que ser pouca, né? Porque a última que você comeu quase passou mal Suei, suei na quarentena Vinagre Vinagre, muito bem, Gustapé Manjericão Alho Tadinho do macaco, né? Mas é fantasia É só na brincadeira Alho Vinagre Manjericão Pimenta Prontinho Manga para a gente enfeitar no final, né? O toque final Vamos lá Macaco temperado E ela foi botando Tudo isso que vocês falaram aí Na hora de temperar De mexer o bicho De mexer o bicho Para pegar bem aquele tempero Ela escutava uma vozinha assim Me tempera devagar No forno Na hora de assar Lá de dentro do forno Só escutou uma vozinha cantando assim Me assa devagar Dói Dói A cozinheira pegou aquele macaco Colocou numa bandeja bem bonita E foi servir pra velha Quer um pedacinho de macaco? Quer? Pra comer Quer um pedacinho de macaco aí assado? A Cleide tá falando pra colocar quiabo Vamos lá Tem aqui ó, pegar um pouquinho de quiabo Bem mineirinho, né? Bem mineirinho Vai um pedaço de macaco assado Pedaquinho de macaco assado Depois eu corto Dá pra velha primeiro A velha pegou o macaco E na hora de comer Foi comendo Comeu tudinho Daqui a pouco Você não sabe o que aconteceu O que acontece Quando a gente se empanturra tudo De uma comida que não cai muito bem A velha começou Foi passar mal Suave igual pro chipinho Comendo pimenta Dava aquela dor de barriga Que quase não dava tempo De chegar no banheiro Sabe o que era? Era um macaco querendo sair Eu não tô nada bem Tira que é coronavírus Ai, ai Minha barriguinha Minha barriguinha Daqui a pouco Ela escutou Foi uma vozinha assim Eu quero sair Quem tá falando isso? Eu quero sair Era o macaco querendo sair Ô macaco, macaco, aí saia pelas orelhas, macaco, saia pelas orelhas Não, ui Pelas orelhas não dá, dona velha Tá assim de catota, que nojo Se não dá, se não dá, macaco Saia, saia, saia pelo nariz, macaco, saia pelo nariz Não, dona velha, pelo nariz Tá assim de meleca, coronavírus, que nojo Nessa época de coronavírus ninguém pode espirrar nada, que nojo Deixa pra lá Eu quero sair, eu quero sair, dona velha, eu quero sair E saia pela boca, macaco, saia pela boca Pela boca? Não, não, dona velha Pela boca tá assim, ó, de bafo Baba, vírus Ui, espirro, que nojo E pum A velha soltou, foi um pum E de lá saiu o macaco Só que dessa vez ele não saiu sozinho, não Saiu, e saiu com um monte de filhotinhos cantando assim Eu vi a bunda da velha E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra Quem quiser que conte outra E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra Quem quiser que conte outra Mas tem mais outra E aí, gente, vocês gostaram? Gostaram? Dá-lhe esse mão Pode, né? Assim, nas histórias É incrível como os bichos se dão mal, né? Ou se dão bem, né? Fazer uma estripulia Deixa eu tomar uma água aqui, respirar Que a vermelha Vocês acham que acabou, hein, Má? Tudo bem, Mariana? É Agora a gente vai fazer o seguinte Vocês gostaram da história? Só lembrando que amanhã tem mais De segunda a sexta-feira Às 13h30 Esse horário Porque eu estaria contando a história Para as minhas crianças Para os meus alunos Para quem não sabe, eu sou professora Trabalho na rede municipal de Presidente Prudente E como essa semana Está todo mundo em casa De quarentena Eu não posso contar a história Para as minhas crianças, né? Aliás, elas não podem ir até a escola Para ouvir as histórias A gente resolveu fazer isso Na sexta-feira lá pela escola Que foi o nosso último dia de trabalho na escola Agora a gente trabalha em casa Só lembrando Esse trabalho que eu estou fazendo aqui Eu, como sou professora, né? Eu estou recebendo para ficar em casa Mas a gente sabe a situação de vários artistas Inclusive aqui da nossa cidade Da dificuldade que é para sobreviver Principalmente nesse momento difícil E a gente faz parte de um coletivo Vem cá, Agoste Pio Quer falar um pouco? Eu? Hello! Fala aí para a galera Pera aí que eu estou atrapalhado aqui Aí, gente! Isso mesmo O que é para falar, dona Ana? Fala do trabalho do coletivo Coletivo Galpão da Lua Tem no Facebook, tem no Instagram Tem uma campanha bacana de arrecadação Produção de marmitas E até de arrecadação de produtos de higiene também O coletivo está participando aí Junto com a Mari, né? Que está encabeçando essa Essa campanha Para inclusive colaborar com as pessoas que estão Mal Não só artistas, né? Mas outras pessoas aí também Que estão Em situação delicada Por conta dessa Quarentena que a gente está tendo que passar aí, né? A gente vai informando ao longo do tempo As informações vão vindo A gente está cheio de batalhas aí também Mas a história é boa, gente Conta a história aí, dona Ana Canta a música Vamos lá Agora que a gente já cantou sobre a velha E lembrando que a gente deve cuidar Ter os tomados Os cuidados redobrados Com essa galera aí de melhor idade Pensando nisso Eu vou fazer uma brincadeira agora com vocês Quero que vocês façam aí de casa Eu vou fazendo os gestos aqui Vocês fazem essa brincadeira aí em casa Todo mundo conhece Eu vou pedir aqui a ajuda dos meus companheiros Meus quarentenos aqui de casa É assim que fala? Não sei Vamos lá Vamos cantar? Acho que eu vou tirar esse negócio aqui Que está me atrapalhando Vamos lá A gente vai cantar A música da velha Fiar Ah, tem gente que está falando Que não está conseguindo ver Pelo Facebook, né? Entra lá no meu Instagram agora A gente Ele vai ficar O vídeo vai ficar disponível Vou tentar salvar Para enviar para vocês Oi, Carol Saudade da minha cunhada linda Cadê meu sobrinho lindo, Bruninho? Bruninha! Depois a gente tenta publicar no Face Vamos brincar Vamos lá Vamos lá Vamos tomar uma água Que agora Haja a garganta Eu quero escutar vocês aí de casa Cantando comigo, tá bom? A velha Fiar Conhecem? Quem conhece dá um oizinho aí Dá um joinha Quem conhece Vamos cantar comigo Vamos lá Estava velha em seu lugar Vem com a mosca chatear A mosca na velha Fiar Estava a mosca em seu lugar Vem com a aranha chatear A aranha na mosca Nosca na velha Fiar A mosca na velha Fiar Estava a mosca aranha venceu a sua lugar Veio o rato no chatear O rato no rato Soranho A aranha na mosca Nosca a velha Fiar Monhá Está a rompa no seu lugar Vem com o rato no chatear A mochã O gado no rato, o rato na aranha, aranha na moça, a moça da velha, a velha unha Está o regalo seu lugar, vê o pachorro chatear O gado no rato, o rato na aranha, aranha na moça, a moça da velha, a velha unha Está o regalo seu lugar, vê o pau lixatear O pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato no rato, o rato, o maranhão, a aranha, a música, o velho, a velha, a aranha Está o pau em seu lugar, vem o fogo no chate O fogo no palco, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o gato, o rato, o rato, o aranha, a aranha, a música, o velho, a velha, a velha, a piada Está o pau em seu lugar, vem o fogo no chate O fogo no palco, o pau no cachorro, o cachorro no gato, o rato, o rato, o rato, o aranha, a aranha, a música, o velho, a velha, a velha, a piada Está o pau em seu lugar, vem o fogo no chate O gato no rato, o 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 rato, Buscando a velha, velho piada Buscando a mulher, senhora Veio a morte me chatear Não, é você, coronavírus Show, coronavírus, show, coronavírus Não Agora a gente vai ter que cantar bem rápido Todo mundo aí de casa Prepara, prepara, prepara Prepara, prepara Bem rápido pra espantar a morte Coronavírus Estava a mulher em seu lugar Veio a morte me chatear A morte na mulher, mulher no homem Move na água, água no fogo Fogo no pau, pau no cachorro, cachorro no galo Gostaram, pessoal? Agora quero ter todo mundo fazendo essa brincadeira em casa Resgatando as cantigas e as histórias da cultura popular Vamos aproveitar pra relembrar aquelas histórias Que os nossos avós contavam Os nossos pais Que a gente vai perdendo um pouco Então a gente ao longo dessa semana vai mesclando algumas histórias da cultura popular Junto com alguns livros de literatura Na live de sexta-feira eu falei da importância De se contar histórias, de se apresentar ao livro de literatura infantil Porque eu sou professora da rede municipal Da rede pública E a escola às vezes é o único lugar que a criança vai ter acesso a um livro de literatura E um livro de qualidade Então pensando nisso Nesse momento que eu faço todos os dias Podem perguntar pras minhas crianças Beijo pra vocês que estão aí em casa Todos os dias A uma da tarde De segunda a sexta Nós temos a hora da leitura Quer falar busca pé? Não? Tá tímido buscar pé? Então gente Avisem aí as crianças Venham assistir E amanhã tem mais Beijo pra vocês Beijo Javi Javi Te convido Javi e Natieri E convido pra vocês contarem histórias também Tchau gente E amanhã tem mais E amanhã tem mais Beijo Javi Beijo Javi Beijo Javi pra vocês Até amanhã Beijo Javi Tchau Tchau